Música Eu só nasci aqui no município de Rio Verde, meus pais iniciaram a atividade, embora naquela época de maneira bem menos intensa, né? Estava no início da atividade agrícola. Música Fiz faculdade em Berlândia, sou médico veterinário e trabalhei 15 anos no multinacional e tenho agora na atividade, eu tenho mais de 15 anos também como produtor rural. Música Hoje só estou com atividade agrícola. Música Hoje aqui o foco é a agricultura. A atividade rural, ela é um desafio constante. A gente costuma dizer que da porteira para dentro, a gente costuma ser mais eficiente, que é aquilo que a gente é acostumado a fazer. Só que a nossa rentabilidade, a parte comercial, ela está muito vinculada ao que ocorre da porteira para fora. Na parte da porteira para fora, aqui na parte da criação de insumos, a gente precisa de ter grandes empresas como parceiras. Porque isso nos dá confiabilidade, né? E essas empresas, além do portfólio de produtos, né? Tem uma equipe técnica de consultores que colabora com a gente no dia a dia da propriedade. E você tendo uma parceria, você consegue uma melhor condição para você melhorar o seu custo-benefício na hora de fazer a aquisição de insumos. Música A Agroquima é a nossa parceira há mais de 12 anos, né? Na aquisição de insumos, de sementes e principalmente na parte de sementes e defensivos, né? É uma parceira sólida, de credibilidade, né? E a gente sempre conta com parceiros dessa natureza e com consultores que fazem parte da equipe da Agroquima para colaborar com a gente aqui no dia a dia. Portanto, uma empresa que tem 50 anos de mercado, ela não conseguiria atingir esses 50 anos se ela não fosse uma empresa com esses predicados. Sólida, né? Eficiente e que busca melhorar cada vez mais o atendimento para o seu cliente. Música Agroquima. 50 anos de respeito pelo produtor rural.